Nenhum povo pode construir o seu futuro sem ciência, sem educação, sem cultura. Da mesma forma que nenhuma democracia será verdadeiramente democracia se não tiver Estado Social, Serviço Nacional de Saúde, Escola Pública e Rede de Bibliotecas. A Rede de Bibliotecas em Portugal foi o primeiro movimento de democracia cultural e o mais consistente até hoje. Com tudo o que há para fazer, sabemos que temos de proteger também este primeiro movimento. Que todas as povoações tenham direito à sua biblioteca, que todos nós possamos usar a biblioteca da nossa comunidade e que possamos também assinar a petição em defesa das bibliotecas em Portugal.